Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conto um Conto. Eu recebi um e-mail com uma sugestão para que eu lesse contos de Isaac Baschewis Singer, um escritor polonês que viveu na América, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura. Escrevia em Lidice e inglês ao mesmo tempo e tem muitos contos que poderiam ser considerados como Realismo Mágico, eu adoro, Sobrenatural, tudo dentro da mística judaica. Muitos contos sobre os sobreviventes do holocausto, a vida judaica pós-guerra. São contos muito bons. Será? Vamos ver. O conto que eu lerei hoje se chama Taibeli e o seu demônio. Uma boa audição e coloque os fones de ouvido. Conto um conto apresenta De Isaac Baschewis Singer Taibeli e o seu demônio Narração Marcelo Fávaro Na pequena cidade de Lashnik, não muito longe de Lublin, viviam um homem e sua mulher. Chamava-se Shain Nosen, a mulher Taibeli. Não tinham filhos. Não que o casamento lhes fosse estéreo. Taibeli dera ao marido um menino e duas meninas. Porém, todos morreram na infância. Um de coqueluche, o outro de escalatina e o terceiro de difteria. Depois do que o útero de Taibeli fechou-se e tudo resultou inútil. Rezas, feitiços, poções. Cheio de dor, Shain Nosen desligou-se do mundo. Isolado da mulher, deixou de comer carne e já não dormia em casa, mas em um banco na casa de orações. Taibeli possuía um armarinho que herdara dos pais. E ali sentava-se o dia inteiro com um medidor à direita, uma tesoura à esquerda e o livro de preces das mulheres em Iidish à sua frente. Shain Nosen, um alto esbelto de olhos negros e barba em ponta, sempre fora lento, silencioso, mesmo nos tempos de tosos. Taibeli era pequena e bonita, com seus olhos azuis e rosto redondo. Embora punida pelo Todo-Poderoso, o riso ainda lhe vinha fácil, sendo fazendo aquelas covinhas nas fazes. Não tinha mais para quem cozinhar e, no entanto, acendia o fogão ou o tripé todos os dias e preparava mingau ou sopa para si mesma. Também continuava a tricotar, ora um par de meias, ora uma túnica ou algo mais que pudesse bordar em cânhamo. Não estava em sua natureza injuriar o destino, nem sucumbir ao infotúnio. Um dia, Shain Nosen pôs o chale de orações e amuletos, uma muda de roupa de baixo e uma fatia de pão num saco, e saiu de casa. Os vizinhos perguntaram para onde ele iria. Respondeu, Quando disseram a Tybele que o marido a deixara, era muito tarde para detê-lo. Ele já atravessara o rio. Descobriram que havia alugado uma carroça para ir a Lublin. Tybele enviou um mensageiro em seu encalço, mas nem o marido nem o mensageiro voltaram a ser vistos. Aos 33 anos, Tybele encontrou-se abandonada. Depois de muito pensar, concluiu que não lhe restavam esperanças. Deus lhe tirou os filhos e o marido. Jamais seria capaz de casar-se outra vez, Doravante. Teria de viver só. Ficavam apenas a casa, a loja e os objetos pessoais. O povo da cidadezinha condoeu-se, pois tratava-se de mulher quieta, de boa índole e honesta em seus negócios. Todo mundo inquiria, por que tantas desgraças? Acontece que os desígnios de Deus não se rebelam logo ao conhecimento dos homens. Tybele tinha várias amigas entre damas da cidade, as quais conhecia desde a infância. Durante o dia, as mães de família estavam ocupadas com seus pratos e caçarolas. Mas no fim da tarde apareciam para um dedo de prosa. No verão, as amigas sentavam-se num banco, do lado de fora da casa, bisbilhotando e contando casos. Em uma noite sem lua no verão, com a cidade tão escura quanto o Egito, Tybele estava sentada no banco, narrando às amigas a história que leram num livro, um livro trazido por um mascate. Referia-se a uma jovem mulher judia e a um demônio, que a violentara e com ela vivia como se fossem marido e mulher. Tybele recontou a história em todos os detalhes. As mulheres acotovelaram-se, uniram as mãos, bateram os pés para afugentar o mal e soltaram a espécie, uma espécie de riso que advém do temor. Uma delas perguntou, Por quê? Por que ela não exorcizou o demônio com amuletos? Nem todo demônio teme amuletos, respondeu Tybele. E por quê? Por que não foi ver um santo rabi? O demônio avisou que a estrangularia caso revelasse o segredo. Ai de mim, respondeu uma mulher. Que o Senhor nos proteja, que nos livre de semelhantes coisas. Agora eu tenho medo de voltar para casa, disse outra. Eu irei com você, prometeu uma terceira. Enquanto conversavam, Al-Chanon, o ajudante de professor que esperava um dia tornar-se palhaço casamenteiro. Passou casualmente. Viúvo há cinco anos. Al-Chanon tinha fama de gaiato e travesso. Uma pessoa de parafusos frouxos. Seus passos eram silenciosos porque a sola dos sapatos gastara-se e ele andava de pés nus. Ao ouvir Tybele iniciar a história, parou para escutar. A escuridão estava tão densa que as mulheres de tal forma embebidas no estanho relato o que não ouviram. O tal Al-Chanon era um sujeito velhaco, cheio de artimanhas grosseiras. No mesmo instante, esboçou um plano maluco. Depois que as mulheres partiram, Al-Chanon entrou furtivamente no quintal de Tybele. O culto atrás de uma árvore olhou pela janela. Quando viu Tybele deitar-se e apagar a vela, esgueirou-se para dentro da casa. Tybele não passara a tranca na porta. Naquela cidade não se mencionavam ladrões. Na saleta tirou o cafetã roto, a túnica de broada, as calças e ficou nu, tão nu como sua mãe o pariu. Em seguida, dirigiu-se na ponta dos pés até a cama de Tybele. Ela estava prestes a adormecer quando, de repente, viu a figura assomando nas trevas. De tão assustada, não conseguiu babuciar uma palavra. — Quem é? — sussurrou, afinal, a tremer. Al-Chanon respondeu em voz cava. — Não grite, Tybele. Não grite. Se gritar, eu a destruirei. Sou o demônio Hamidzah, senhor das trevas, da chuva, do granizo, do trovão e dos animais selvagens. Eu sou o espírito mau que desposou a mulher de quem você falava. Você narrou o caso com tal realismo, que eu ouvi suas palavras lá do abismo e fiquei cheio de desejos por o seu corpo. Não tente resistir, pois eu desterro os que se recusam a fazer a minha vontade para além, muito além das montanhas da escuridão. Até o monte sair, lugar deserto onde jamais viu a pegada humana, onde fera alguma ousa pisar, onde a terra é de ferro e o céu de cobre. E eu os envolvo em espinhos e fogo, entre víboras e escorpiões, até que cada osso de seu corpo se transforme em pó. E eles se percam eternamente nas mais baixas profundezas. Mas, se você atender ao meu desejo, nenhum só cabelo de sua cabeça será tocado. E eu lhe proporcionarei êxito em todos os empreendimentos. Ouvindo tais palavras, Taibeli jazia imóvel como num desmaio. O coração inchava e parecia querer parar. Pensou que o seu fim havia chegado. Passado algum tempo, reuniu coragem e murmurou. E que pretendes de mim? Eu sou uma mulher casada. Seu marido morreu? E eu próprio acompanhei o enterro. A voz do ajudante de professor estrondou. É claro que não posso testemunhar isso em presença do rabi e liberar você para outro casamento. Os rabis não acreditam em gente como nós. Além do mais, não posso transpassar a soleira da câmara do rabi. Tenho pavor dos sagrados pergaminhos. Mas não estou mentindo. Seu marido morreu de uma epidemia. Os vermes já lhe comeram o nariz. E mesmo estando vivo, você não estaria proibida de dormir comigo. Pois as leis de Shoukan Aruk não se aplicam a nós. Urmizá, o ajudante de professor, prosseguiu em suas persuasões. Umas vezes em tom doce e outras ameaçador. Invocou nomes dos anjos e demônios, de animais diabólicos e vampiros. Jurou que Asmodeu, rei dos demônios, era seu tio postiço. Disse que Lilith, rainha dos maus espíritos, dançava para ele em um pé. Um pé só. E fazia tudo para ser lhe agradável. Shibitat, a diaba que roubava bebês das mulheres no berço, assava pãezinhos de sementes de papola para ele. Nos fornos do inferno, é claro. E fermentava-os com a gordura de bruxos e cães negros. Argumentou tanto, aduzindo engenhosas parábolas e provérbios, que Taibeli se viu, afinal, forçada a rir em seu desespero. Urmizado, jurou que amava Taibeli ao longo do tempo. Descreveu-lhe os vestidos de chales que ela usava naquele ano e no ano passado. Contou os pensamentos secretos que lhe adivinham quando misturava farinha, preparava a refeição do sabá, lavava-se no banho e satisfazia as necessidades na privada externa. Recordou-lhe ainda a manhã em que ela acordou com uma marca preta, preta e azulada no seio. Ela pensou, fosse o beliscão de um vampiro. Mas, em verdade, a marca foi produzida por um beijo, um beijo nos lábios de Urmizar. Pouco depois, o demônio meteu-se na cama de Taibeli e teve o que queria. Disse-lhe que Doravante pretendia visitá-la duas vezes por semana. Nas noites de quarta-feira e nos sábados. Por serem as noites em que os não-sacramentados voltam-se pelo mundo. Advertiu-a, no entanto, a não contar a ninguém o que lhe sucedera. Sequer sugerir, sob pena de severo castigo. Ele lhe arrancaria os cabelos do crânio, furaria os seus olhos, despedaçaria seu umbigo e, por fim, haveria de atirá-la no ermo mais isolado, onde o pão era estéreo e a água-sangue. E onde as lamentações de Zalmavet eram ouvidas dias e noites sem parar. Exigiu de Taibeli que jurasse pelos ossos da sua mãe guardar segredo até o fim dos seus dias. Taibeli viu que não tinha outra escapatória, pôs a mão na coxa e proferiu um juramento. Fez tudo o que o monstro lhe ordenara. Antes de partir, Urmizar deu-lhe longos e voluptuosos beijos, e já que ele era demônio e não homem, Taibeli devolveu os beijos e umedeceu-lhe a barba com suas lágrimas. Embora sendo um espírito mau, ele a tratara com gentileza. Quando Urmizar desapareceu, Taibeli afundou a cabeça no travesseiro e soluçou até o despontado sol. Urmizar voltou todas as noites de quarta e sábado. Taibeli tinha medo de engravidar e dar à luz a um monstro de cauda e chifres, um duende ou um palerma. Mas Urmizar prometeu preservá-la da vergonha. Taibeli perguntou-lhe se convinha ir ao banho ritual, para limpar-se após os dias impuros. Porém, Urmizar garantiu que as leis relativas à menstruação não abrangiam os que se conssociavam com o visitante mundo. E como diz o ditado, livre-nos Deus de tudo com que possamos nos habituar. Isso se aplicava a Taibeli. No começo, ela receou que o visitante noturno lhe causasse dano, produzisse furúnculos ou emaranhasse o cabelo, fazendo-a latir como um cão ou beber urina, e convocasse contra ela toda sorte de desgraças. Mas Urmizar não a chicoteava, não a beliscava ou nela cuspia. Ao contrário, fazia-lhe carinhos, sussurrava a grados, compunha trocadilhos e versos. Às vezes sacava traves, suras, estais, e bajulava tantas asneiras que ela se via obrigada a rir. Outras vezes puxava-lhe o lobo da orelha e dava-lhe mordidas amorosas no ombro. De manhã, ela encontrava a marca dos dentes na pele. Persuadia a deixar crescer o cabelo sobre a touca e trançou-o. Ensinou-lhe feitiços e encantos. Falou-lhe de seus irmãos noturnos, dos demônios em cuja companhia corria sobre as ruínas e campos cogumelos genenosos, sobre os pântanos salgados de Sodoma e as desoladas superfícies do mar de gelo. Não negou que tivesse outras esposas, todas, porém, diabas. Taibeli era a única esposa humana que possuía. Quando Taibeli perguntou os nomes de suas mulheres, enumerou-as com facilidade. Disse-lhe que Namá era preta com a albreu e cheia de ira. Quando brigava com ele, cuspia veneno e soprava fogo e fumo pelas ventas. Maclat tinha o rosto de sanguessuga. Os que ela tocava com a língua ficavam marcados para sempre. Af adorava enfeitar-se de prata, esmeraldas e diamantes. Suas tranças eram fios de ouro. Nos tornozelos usavam sinos, braceletes. Quando dançava, todos os desertos vibravam com os repiques. Shuldá tinha forma de gato. Miava em vez de falar. Seus olhos eram verdes quais groselhas espinhosas. Ao copular, mascava sempre fígado de urso. Slushat era inimiga das noifas. Roubava a potência dos noivos. Se uma noiva saía sozinha à noite durante as sete bênçãos nupciais, Slushat dançava para ela e a noiva perdia a capacidade de falar. Ou era vítima de doença repentina. Nafká era lasciva, traindo-o sempre com outros demônios. Retinha o afeto dele só por causa de seu falar vil e insolente, que deliciava o coração. Sheimar deveria ser, segundo seu nome, tão viciosa quanto Namá. Deveria ser meiga. Mas o oposto era verdadeiro. Sheimar não passava de uma diaba sem ódio. Estava sempre a fazer ações caridosas, misturando farinha para as donas de casa doentes ou levando pão à casa dos pobres. Assim, Urmizada escreveu as suas mulheres e contou a Taibeli como deveria, como se divertia com elas, brincando de pegador nos trilhados, metendo-se em todo gênero de travessuras. De hábito, uma mulher tem ciúmes quando um homem se liga a outras mulheres. Mas como enciumasse de uma diaba? Bem ao contrário. Os contos de Urmizada divertiam Taibeli, que o oportunava frequentemente com perguntas. Às vezes ele lhe revelava mistérios que imortal algum conhecia, acerca de Deus, seus anjos e serafins, suas mansões celestiais e os sete céus. Dizia-lhe também como os pecadores, homens e mulheres, eram torturados em baís, aqueles barris de breu e caldeirões de carvão fumegante, em leitos de pregos ou em poços de neve, e como os anjos negros açoitavam os corpos dos pecadores com varas de fogo. O supremo castigo do inferno constia em provocar cócegas, disse Urmizada. Havia um certo diabinho do inferno por nome de Lequinch. Quando Lequinch coçava uma dúltera na planta dos pés ou na axila, o riso torturado ecoava até mesmo na ilha de Madagascar. Dessa maneira, Urmizar entretinha a Taibeli a noite inteira. E dentro, em pouco, ela começou a sentir-lhe a falta quando ele se ausentava. As noites de verão pareciam muito curtas, pois Urmizar partia cedo, logo após o canto do galo. Até as noites de inverno não eram bastante cumpridas. Em verdade, ela agora amava Urmizar. E embora ciente de que a mulher não deve arder de paixão por um demônio, por ele ansiava dia e noite. Capítulo 2 Conquanto viúva há muitos anos, Alxonon continuava a lista dos contratantes e de casamentos. As mulheres que este propunham tinham origem humilde, viúvas e divorciadas, porque um ajudante de professor não parecia bom partido. E, além disso, Alxonon tinha fama de desastrado e incapaz. Alxonon recusava as ofertas sob vários pretextos. Aquela mulher era feíssima. A outra tinha a língua de cobra. A terceira era relaxada. Os casamenteiros pensavam. Um ajudante de professor ganhando nove Shkroshen por semana estariam em condições de exigir ou escolher. Por quanto tempo consegue um homem viver sozinho? Impossível, porém, forçar uma pessoa a convolar núpcias. Alxonon pernambulava pela cidade. Comprido, esguio, esfarrapado, com sua desgrenhada barba ruiva, a túnica amarrotada, o pombo de Adão subindo e descendo, esperava que o palhaço casamenteiro de Rebzekele morresse, de forma a tomar-lhe o lugar. Mas Rebzekele não demonstrava pressa em morrer. Continuava a estimular casamentos com um inexaurível fluxo de sátiras e rimas como nos dias de sua mocidade. Alxonon tentava ajeitar-se como professor de principiantes, porém, nenhuma dona de casa confiava-lhe os filhos. Pela manhã, ele levava crianças ao Sheder e as recolhia à noite. Durante o dia, sentava-se no pátio de Rebzekele, o professor, a talhar preguiçosamente apontadores de madeira ou a recortar para decoração papel que era usado somente uma vez por ano, no pentecostes, ou então modelar figuras de barro. Não muito distante do armarinho de Taibeli havia um poço e Alxonon lá ia muitas vezes ao dia para tirar um balde de água ou beber um pouco, entornando a água pela barba ruiva. Nessas ocasiões, lançava rápido olhar a Taibeli. Taibeli apiedava-se dele. Como conseguia sobreviver? E Alxonon pensava por seu turno. Ai, Taibeli, se você conhecesse a verdade... Alxonon habitava um sótão na casa de uma viúva entrada em anos. Era surda e muito cega. Muitas vezes a velha admoestava o ponão ir à sinagoga orar como outros judeus, assim que deixava as crianças em casa. Alxonon murmurava uma apressada prece noturna e metia-se na cama. Às vezes a velha julgava ouvir o ajudante de professor erguer-se no meio da noite e saía para algum lugar. Perguntou-lhe por onde vagueava a noite. Mas Alxonon dizia-lhe que ela estivera a sonhar. As mulheres que se sentavam nos bancos ao cair da noite, tricotando meias e trocando bisbilhotices, espalharam o boato segundo o qual Alxonon, depois da meia-noite, transformava-se em lobisomem. Algumas diziam que ele se consociava com um sucubo. De outra forma, por que um homem permaneceria tantos anos sem mulher? Os ricos já não lhe confiavam a guarda dos filhos. Agora ele só acompanhava os filhos dos pobres e raramente tinha uma colherada de alimento quente, tendo de se contentar com códias secas. Alxonon tornava-se cada vez mais magro, mas seus pés permaneciam ágeis como sempre. Com as pernas descarnadas, parecia percorrer a rua como se andasse em pernas de pau. Devia sofrer a sede constante, pois estava sempre indo ao poço. Às vezes limitava-se a ajudar um vendedor ou um camponês a dar água ao cavalo. Um dia, quando Taibel percebeu à distância como seu cafetã estava roto e fiapado, chamou-o à loja. Ele lançou-lhe um olhar assustado e empalideceu. Pelo que vejo, seu cafetã está rasgado, disse Taibel. Se quiser, fio-lhe alguns metros de pano. Você pacará mais tarde? Há a base de cinco centavos por semana? Não. Por que não? Perguntou Taibel atônita. Prometo não o denunciar ao rabi se atrasar o pagamento. Pague quando puder. Não. E ele saiu rapidamente do armarinho, temendo que ela lhe reconhecesse a voz. No verão, era fácil visitar Taibel no meio da noite. Alshonon caminhava pelos terrenos planos dos sumos, apertando o cafetã no pobre corpo nu. No inverno, o ato de vestir-se e despir-se na saleta de Taibel tornava-se bem mais doloroso. O pior, no entanto, eram as noites que se seguiam a uma fresca lufada de neve. Alshonon receava que Taibel ou um de seus vizinhos observasse suas pegadas na neve. Apanhou um restriado e começou a tossir. Numa noite, entrou na cama de Taibel com os dentes a castanholarem. Custou muito a se aquecer. Com medo de que ela descobrisse o embuste. Inventava explicações, invenções, desculpas. Mas Taibel não o inquiria. Nem desejava investigar de muito perto. Já descobriu há algum tempo que um diabo tem todos os hábitos e fraquezas do homem? Urmizar suava, roncava, soluçava, bocejava. Às vezes seu hábito cheirava a cebola, outras vezes a alho. O corpo dele assemelhava-se ao de seu marido. O sudo e peludo, com pomo de adão e umbigo. Certas vezes, Urmizar mostrava ânimo rististoso. Em outras, dava para soltar suspiros. Seus pés não eram de ganso e sim humanos. Com unhas e ulcerações causadas pelo frio. Uma ocasião, Taibel perguntou-lhe o significado dessas coisas. E Urmizar explicou. Quando um de nós se une a uma fêmea humana, assume a forma de homem. Do contrário, ela morreria de medo. Sim. Taibel habituou-se a ele e o amou. Já não sentia medo. Ou de seus grotescos gestos malignos. As histórias que ele contava eram inesgotáveis. E Taibel descobrira nelas, muitas vezes, com tradições. Como todos os mentirosos, tinha memória curta. Disseram-lhe a princípio que os demônios eram imortais. Mas uma noite indagou. O que fará se eu morrer? Demônios não morrem. Eles são levados. Ao abismo mais profundo. Durante aquele inverno, houve uma epidemia na cidade. Ventos suriosos chegaram do rio. Dos bosques. Dos pântanos. Não apenas crianças, mas adultos também baixaram ao leito com febre palúdica. Choveu. Granizou. As tempestades arrancaram um braço do moinho de vento. Na noite de quarta-feira, quando Urmizar entrou na casa de Taibel, ela observou que o corpo dele queimava em febre. Mas os pés estavam gelados. Ele tremia todo e lamentava-se. Tentou entretê-la com sua conversa sobre diabas. De como elas seduziam o rapaz. De como o pinoteavam com outros demônios. Revolviam-se no banho ritual. Atavam a barba dos homens. Mas estava tão fraco e incapaz de possuí-la. Jamais ela o vira em tão lastimável estado. Seu coração se sobressaltou. E perguntou. Quer que eu lhe traga framboesas com leite? Esses remédios não nos convêm. Respondeu Urmizar. Que costumam fazer quando adoecem? Coçamos-nos e estregamos. Pouco mais disse depois disso. Ao beijar Taibel, exalava um hálito acre. Sempre permanecia com ela até o cantar do galo. Mas daquela feita partiu cedo. Taibel ficou silenciosa. Ouvindo seus movimentos na saleta. Ele lhe havia jurado que saía pela janela. Mesmo quando cerrada e trancada. Mas ela ouviu a porta bater. Taibel sabia muito bem que era pecado rezar por demônios. Em vez disso, devia-se amaldiçoá-los. E varre-los da memória. Contudo, pediu adeus. Por Urmizar. Já existem tantos diabos. Permita que este sobreviva. Ela gemeu em sua angústia. No sabá seguinte. Taibel esperou em vão por Urmizar. Até de madrugada. Mas ele não voltou mais. Ela convocou de todo o coração. E murmurou os ceitiços que ele lhe ensinara. Mas a saleta permaneceu silenciosa. Taibel jazia amortecida. Urmizar. Gabara-se uma vez de haver dançado para Tubalcaim e Enoch. De haver sentado no teto da arca de Noé. De ter lambido o sal do nariz da mulher de Loth. De ter puxado a barba de Achat Verus. Profetizara que ela reencarnaria cem anos depois como princesa. E que ele, Urmizar, a sequestraria com a ajuda de seus escravos Chitin e Tachin. Levando-a então ao palácio de Bashemat. A esposa de Esau. E no entanto, ele agora, com uma possibilidade, estendido ao Gúris enfermo. Um demônio desamparado. Um órfão solitário, sem pai nem mãe. Sem esposa fiel para cuidar dele. Taibel lembrou-se de como a respiração dele saía similante. Como uma serra. Quando com ela estivera pela última vez. Ao açoar o nariz provocou um assobio no ouvido. De domingo a quarta-feira, Taibel andou como em volta num sonho. E na quarta-feira, mal pôde esperar. Até que o relógio soasse as pancadas da meia-noite. Mas a noite passou. E Urmizar não apareceu. E Taibel virou o rosto para a parede. E começou o dia escuro como a noite. Neve fina, qual poeira tombada do céu sombrio. A fumaça, em vez de subir da chaminés, espalhara-se sobre os telhados. Como lençóis enfiapados. As gralhas crocitavam asperamente. Os cães latiam. E depois da noite medonha, Taibel não tinha forças para ir ao armarinho. Todavia, vestiu-se e saiu. Viu quatro pessoas carregando uma padiola. Esticando a colcha coberta de neve. Os pés azuis de um cadáver. Somente o coveiro acompanhava o morto. Taibel perguntou. Quem é? E o coveiro respondeu. Ao Xonon. O ajudante de professor. Uma estranha ideia acudiu Taibel. Acompanhar ao Xonon, aquele homem fraco que vivera sozinho. Que morrera sozinho em sua última jornada. Quem iria para o armarinho hoje? E quem importavam os negócios? Taibel perdera tudo. Afinal, praticaria uma boa ação. Acompanhou o morto pela longa estrada até o cemitério. Ali, aguardou que o coveiro afastasse a neve e cavasse uma sepultura. Naquela terra gelada. Enrolaram ao Xonon, o ajudante de professor. Num chale de orações e num capote. Colocaram cacos de louça em seus olhos. E entre os dedos espetaram um ramo de multa. Que ele utilizaria para abrir caminho. Até a terra santa. Quando o Messias chegasse. Em seguida, o túmulo foi fechado. E o coveiro recitou o cadiz. Taibel soltou um grito. Ao Xonon viveram uma existência solitária como ela. E como ela não deixou o herdeiro. Sim, ao Xonon, o ajudante de professor. Dançara sua última dança. E pelos contos de Ur-Misad. Taibel sabia. Que os falecidos não iam diretamente para o céu. Cada pecado cria um demônio. E esses demônios são os filhos do homem após sua morte. Os demônios vêm exigir sua parte. Chamam ao morto de pai. Pai. Sou eu, pai. E o arrastam pela floresta. E pelo ermo até que a medida do castigo é preenchida. E ele fica pronto para a purificação. A purificação no inferno. Daí em diante. Taibel permaneceu sozinha. Duplamente abandonada. Por uma seta e por um demônio. Envelheceu com rapidez. Nada lhe restou do passado. Exceto um segredo. Que nunca seria contado. E jamais acreditado por alguém. Existem segredos. Que o coração não pode revelar aos lábios. São levados para o túmulo. Os salgueiros nos murmuram. As pedras tumulares conversam ao seu respeito silenciosamente. Na linguagem da pedra. Os mortos acordarão um dia. Mas os seus segredos? Seus segredos subsistirão com o Todo-Poderoso. E o seu julgamento. Até o fim. De todas as gerações. Fim do conto. É isso aí, meu amigo Wesley Felipe. Wesley, puxa vida. Que conto incrível, cara. Você me mandou um e-mail aqui, né? Fazendo essa sugestão. E a princípio, eu não gosto muito de romantizar. Essa questão do estupro, né? Você viu que o cara entrou lá na casa da moça. Porém, a gente sabe aqui que há... São diferentes culturas. Então, esse conto, a princípio, ele desperta na gente algumas afirmações. Muito contundentes a respeito da violência sexual. O que ocorre no começo. Você fica com raiva. E alguns, tenho certeza, que até abandonaram o conto. Quando perceberam que havia uma espécie de romantização dessa situação que é repugnante a princípio. E essas são afirmações. Ok? Porém, eu assisti esses dias um vídeo chamado Uma Mulher Casada. De 1964. Do Godard. E tem um diálogo, numa visita que um senhor faz ao apartamento dela. que é muito interessante. Aliás, essa atriz é a Ana Karina. Maravilhosa, linda. Principalmente nesse filme. E ele fala que... E cai muito nesse sentido do conto. Que não é um conto da nossa cultura. É preciso entender, antes de afirmar. Antes de tacar pedra no conto. É preciso entender que existem outras culturas. E que a questão sexual ainda é muito discutida de formas diferentes entre essas culturas. Então ele fala, esse senhor no filme, que depois de ter dado férias várias vezes para a inteligência, ele resolveu lembrar de uma frase que um amigo dele disse, um tal de Emanuel, disse no meio da Segunda Grande Guerra. Eles estão conversando sobre inteligência e esse Emanuel, o amigo, fala que antes de ser um homem de afirmação, ele deve ser um homem de compreensão. Que a inteligência está mais ligada a compreender as pessoas do que afirmar algo que você tem como certeza. Que inteligência não é certeza. É tentar entender que existem outras pessoas que sentem coisas diferentes. e que é a definição mais séria do que é a inteligência. É entender antes de afirmar. É entender os outros. Eles falam assim, querem cores definidas. Hoje em dia, principalmente. E olha que o filme é de 64. Mas é preciso buscar nuances entre essas cores. Então os mais chatos são os fanáticos. Eles são dogmáticos. Eles têm verdades prontas. E você já sabe até o que eles vão falar. E existem também os paradoxos. Que apesar de tudo apontar para um lado, você encontra uma outra explicação para isso. E é isso que eu senti nesse conto. E que tudo apontava para algo repugnante, como é a ideia de alguém entrar na sua casa e violentar o seu corpo e tomar conta da sua alma com histórias, mas que por trás disso, se você tirar de lado, você consegue ver uma beleza na história da personagem. Que história mais lírica. Que coisa mais bonita. Ty Bell e o seu demônio. Quem era o demônio dela? Um pobre coitado que morreu ali numa situação que fez... Todo o conto é muito belo. Se você olhar para ele como um todo. E eu gostei muito. E vou ler o outro. Quem quiser manda um e-mail para mim. E eu mando o livro que eu tenho aqui do Isaac Baschewi Singer. Um escritor polonês. Prêmio Nobel da Literatura. Gostaram do conto? Então, fica aí uma dica. Uma Mulher Casada. Um filme do Godard. E a leitura de outros contos desse incrível escritor aí. Pelo menos eu gostei muito desse conto. Até mais, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti